Salve o povo cigano! Solta o bicho! A boa comunidade! Canta! 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 Pérola Negra! No swing! No swing! No swing! Vamos lá! Oh Santa Sara, olhai por nós Salve a cigana Madalena Sou a força do bem Emoção que engagia A estrela da sorte É a luz que me guia Minha pérola é A escola que eu amo Jóia gara do samba E do povo cigano Sou a força do bem Emoção que engagia A estrela da sorte É a luz que me guia Minha pérola é A escola que eu amo Jóia gara do samba E do povo cigano Sou eu Sou eu Filho do Oriente Sou pelo do ar Valente Mesmo perseguido Não irei me curvar Carrego meus costumes e heranças A esperança sempre foi motivação Se a vida Se a vida insiste em dor e sofrimento Lento na bagagem o talento Que condena a aquisição No velho continente Marquei Marquei toda essa gente Minha cultura só dos cantos florecia Paixão que fez caís Em Andaluzia Vira cigano Vira cigana Sai a rodada O seu bailado Acende a fogueira Vira cigana Violinos e bandeiros É festa pra dançar a noite inteira Vira cigana Sai a rodada O seu bailado Acende a fogueira Vira cigana Violinos e bandeiros É festa É festa pra dançar a noite inteira Na palma da mão Destino traçado Presente e futuro Nos leva ao passado Energia Reluz no cristal A carta da sorte Espanta o mal Sou um valoreiro Vagando na vida Coberto de ouro Paixão colorida Nas minhas andanças De longas jornadas Cheguei ao Brasil A beira Puxa e assofio Rogarás por nós Oh Santa Sara Olhar por nós É para a pérola negra Salve a cigana Magdalena A nossa voz Sou a força do bem Emoção que casia A estrela da sorte É a luz que me guia Minha pérola é A escola que eu amo Minha pérola é A escola que eu amo Jóia da hora do samba E do povo cigano Sou eu Sou eu Filho do oriente Sou pela luz do luar Falente Mesmo perseguido Não irei me culpar Minha pérola é 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 A esperança sempre foi motivação Se a vida Se a vida Existe em dor e sofrimento Levo na bagagem o talento Que condena a aquisição No velho continente A queixo dessa gente Minha pérola é A paixão que fez sair Em Andaluzia Tira-se cana Saia rodada O seu bailado Aceita a fogueira Tem castanhola de olivos e padeiros É festa Pra dançar a noite inteira Tira-se cana Saia rodada Com o seu bailado Alô bateria Aceita a fogueira Tem castanhola de olivos e padeiros É festa Pra dançar a noite inteira Na palma da mão Destino traçado Presente e futuro Nos leva ao passado Energia Energia Reluz no cristal A graça da sorte Pra dançar o mar Sou um barboleiro Vagando na vida Coberto de ouro Paixão colorida Nas minhas andanças De longas roubadas Cheguei ao Brasil A beira do dia do mil Rogai por nós Ó Santa Sara Olha por nós Salve a cigana madalena É boa A nossa voz Sou a coisa do bem Emoção que catia A espelha da sorte É a luz que me guia Minha pérola é A escola que eu amo Só é a gara do samba Do povo cigano Sou a força do bem Emoção que catia A espelha da sorte É a luz que me guia Minha pérola é A escola que eu amo Só é a gara do samba Do povo cigano Meus cansados de merce Salve a nossa bandeira Alô, Arthur Alô, Eliana Alô, meu parceiro Daniel Puglietti Maravilha A nossa voz Solta o bicho Pérola nele Música Música Legenda Adriana Zanotto